Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas, que ainda me faltam. Jesus respondeu, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. E aí E aí E aí Amém.